Aumentam as chances de uma recessão na economia americana em 2023 e começam a aparecer os primeiros sinais de estresse no mercado financeiro global. Este é o assunto deste vídeo. Apenas um breve recado antes de começarmos este vídeo, porque já estão abertas as matrículas da nova turma do curso Ciclos de Mercado, todos os detalhes estão no link na descrição do vídeo, e para essa turma nós produzimos inclusive um conteúdo inédito, o Urich Connection, onde entrevistamos grandes nomes do mercado financeiro para entender de que maneira o ciclo político, as eleições, impactam o ciclo econômico e os seus investimentos. Então, Ciclos de Mercado, nova turma, seu treinamento para entender economia, mercados e investimentos, todos os links na descrição do vídeo, espero vê-los por lá. Até mais! Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos, se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois recentemente, o famoso investidor americano Stan Druckenmider, que foi sócio do George Soros no Quantum Fund e apostou contra a Libra Esterlina, lá em meados da década de 90, ele deu uma entrevista num evento da CNBC chamado Delivering Alpha, e dois trechos dessa conversa são fundamentais e eu quero comentar eles aqui. Eu até fiz vídeo no passado sobre algumas falas do Druckenmider, porque ele vem fazendo previsões, o seu trabalho é fazer previsões e apostar para ter certeza que ele está certo ou não, ele acaba errando, obviamente, mas ele está sempre com o seu na linha, porque é o seu dinheiro que ele está gerindo e ele precisa acertar a direção dos mercados. E eu vou fazer mais vídeos sobre ele, porque também tem uma outra fala recente numa conversa com o CEO da Palantir, o Alex Karp, que é uma empresa de inteligência de dados, mas esse fica para um vídeo futuro. Deixa eu colocar esse trecho do Druckenmider e aí depois volta para mim. Vamos lá. Eu vou ser impressionado se não tivermos a recessão em 2023. Eu não sei o tempo, mas certamente por fim de 2023, eu não vou ser impressionado se não é maior do que a gente tem a grande variedade. E eu não vou dizer, não vou dizer, não vou dizer, mas não vou dizer algo muito ruim. Por quê? Porque se você olhar para a situação de liquidez que tem que levante isso, nós vamos ir para o que todo esse QE para o QT. Nós estamos seguindo um aceto bubble. Nós estamos fazendo tudo isso, estamos fazendo tudo isso, estamos fazendo tudo isso, estamos fazendo tudo o SBR, que é o Estratégico Petroleum Reserve. É agora abaixo 84, mesmo que, obviamente, o consumo é muito maior. Nós temos um monte de polêmica que tem que delayed o liquidez shrinkage. QT has been almost entirely offset by Janet Yellen running down the Treasury Savings Account. By the way, pretty amazing policy. She could have sold 10 years for under 1% during this time. Instead, she runs down the Treasury Savings Account. So, all that has massed the liquidity shrinkage, but it really comes into full gear. And she can continue this for a while, we can do the SBR for a while, similar stuff, but by the first quarter of 23, it kind of goes the other way. So, our central case is a hard landing by the end of 23, but I don't know, I've been wrong on a lot of things, I could be wrong on this, but since I do it for a living, that's our forecast, which is a recession in 23. So, em as falas do Stan Druckenmiller, prevendo recessão em 2023 até um pouso duro no final do ano, e que o problema desta conjuntura atual é a reversão das políticas do Fed, que antes era muito estímulo, muita liquidez, juros em zero, e agora há uma reversão. Remoção de liquidez, alta de juros e forte, e a partir do primeiro trimestre do ano que vem que essa fatura pode começar a chegar, até porque as reservas estratégicas de petróleo estão sendo drenadas por conta do choque energético no mundo, essas são reservas dos Estados Unidos, e aí a fatura chega no começo do ano que vem. Essa é a previsão dele, e de fato, vários indicadores começam a aumentar a probabilidade de recessão no ano que vem. Na economia americana, em outras economias, até na economia europeia, alemã, esse já é o case central, já é o case de recessão iminente, se é que já não estamos na recessão, especialmente em países como a Alemanha. Hoje, quinta-feira que eu estou gravando esse vídeo, saiu a inflação da Alemanha, que veio em 10% ao ano, e que é o maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial. Depois que a Alemanha foi destruída e derrotada na Segunda Guerra, inflação devastou o país economicamente, e agora temos a maior inflação desde a Segunda Guerra Mundial. Esse é o nível da coisa. Claro que quando se fala da Europa, não é apenas a liquidez, a impressão de dinheiro, mas também a questão energética, que é muito mais grave no continente. Quem não sabe nada sobre o assunto, vou colocar vídeos aqui que nós fizemos recentemente. Mas enfim, falando ainda do que está acontecendo na Europa, e do que eu disse no começo do vídeo, que são alguns sinais de estresse no mercado financeiro global, a gente viu a Libra esterlina desabando nessa semana, chegou no menor patamar de toda a história registrada de taxas de câmbio contra o dólar, que remonta a 1791, quando o dólar passou a ser a moeda corrente dos Estados Unidos, que estava iniciando como nação independente. E agora vemos esse cenário histórico. E claro que tem causas específicas sobre o que está acontecendo na Inglaterra, esse inclusive foi o assunto do Follow the Money de ontem, dia 28 de setembro. Quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Mas o sinal esse de estresse que aconteceu foi essa disparada no título de 30 anos, e de quase todos os títulos do governo britânico, que disparou e fez com que o Banco da Inglaterra interviesse para segurar essa escalada, que poderia ter representado um momento Lehman Brothers. Quem se lembra do Lehman Brothers, o banco americano que quebrou em 2008, recém fez, acabou de completar 14 anos, foi em 15 de setembro de 2008, foi a maior falência da história dos Estados Unidos, e foi um divisor de águas na crise financeira, porque naquele momento o mundo entrou em pânico. E esse evento, agora na Grã-Bretanha, no dia de ontem, quase foi isso, assistam ao Follow the Money. Mas eu quero voltar, e não falar apenas de Inglaterra, mas sim do momento atual, porque a gente está vendo, nesse momento, mercados corrigindo fortemente, aqui temos, estou gravando no meio da tarde, 4,5%, SP500 caindo 2,5%, Nasdaq caindo mais de 3%, olhando aqui o gráfico, vejam que em 2022, Nasdaq já cai 32%, enquanto SP500, 24%. Então já estamos num bear market sim, e são os dois principais índices de ações dos Estados Unidos, Dow Jones também está caindo bastante, devolvendo muito dos ganhos desses últimos anos. E claro que a causa por trás disso tudo é a reversão de todos os fatores que foram favoráveis para esse grande bull market. Agora o que nós temos é a inflação que está pegando no mundo, Estados Unidos também, e o FED subindo os juros. Está subindo os juros numa intensidade e rapidez que não se via há muito tempo. Nesse gráfico a gente consegue ver os ciclos de aperto monetário do FED comparando com outros períodos, começando no zero, em termos de meses em que o ciclo de aperto monetário começou, quantos meses se passaram, e o eixo Y, a elevação de juros. Vejam ali que a crise financeira de 2007, o ciclo demorou praticamente 25 meses e foi quase 4% de aumento de juros, e onde culminou na crise financeira. Ali a linha vermelha que foi o crash da bolsa americana em 1987, o Alan Greenspan tinha recém assumido como presidente do Federal Reserve. Depois ali o crash da Nasdaq, a bolsa de tecnologia que foi em 2000, que é o ciclo laranja, o ciclo azul, que foi outro crash do mercado, em 1994, 1995, que foi ali a chamada Tequila Cry, a crise Tequila, que foi a crise do México. Mas seguindo, o Taper Tantrum, que foi em 2015, 2018, que esse foi o ciclo de elevação mais comedido, mais suave, lento, demorou praticamente três anos e alguma coisa até dar um estrangeiro três no mercado, e vejam de agora que é a linha azul, essa mais íngreme, 2022, esse é o nível de aperto, e que vai seguir subindo, já está praticamente contratado na próxima reunião, mais 75 pontos base, a reunião de novembro do Fed. Então, esse, que é o cenário de grande elevação de juros, e que é que está fazendo essa sangria toda nos mercados, corrigindo, não apenas ações, mas também mercado de crédito, os bônus estão tendo quedas, sim, é impressionante. Mas eu quero comentar agora de outro trecho desta entrevista do Stan Rockmiller, onde ele fala sobre os erros do Federal Reserve durante a pandemia. Eu vou colocar aqui este trecho, ele até não tem tradução, então eu vou colocando o trecho e vou fazendo a dublagem em tempo real. Então, vamos lá. Então ele falando que realmente o que aconteceu é que ele se provou correto a previsão do Stan Rockmiller e que o Fed estava errado e que não é tanto uma questão de estar errado, porque ele mesmo também já esteve errado inúmeras vezes, mas sim a questão da aposta entre risco e retorno, risk-reward bet que o Fed fez. Mas, prosseguindo. Saiu uma notícia agora nessa, foi dia 28 que deu essa entrevista, saiu uma notícia hoje da manhã de que quase 30 anos atrás o Quantum Fund shorteou a Libra Esterlina, apostou contra a Libra Esterlina. A gente falou sobre isso no Follow the Money também, num vídeo passado, mas seguindo. eu não sabia se o Banco do Banco da Inglaterra realmente iria desvalorizar a Libra Esterlina, mas eu sabia que se eles não desvalorizassem a Libra, eu perderia apenas 250 pontos base. Se eles realmente desvalorizassem, eu ganharia 2 mil pontos base, então 2 mil por cento. era uma aposta 40 para 1 direcional em relação a risco e retorno. Se vocês olham o que o Fed fez a aposta radical para apenas elevar a inflação em 30 pontos base, de 1,70 para 2%, para mim é o tipo de aposta a risco e retorno onde você aposta 1 para perder 40. E o Fed perdeu, mas quem realmente perdeu são as pessoas pobres nos Estados Unidos que estão sendo destruídas, perdidas pela inflação, e quem mais perdeu a classe média americana e por fim a economia dos Estados Unidos por conta da extensão, da profundidade, da duração da bolha de ativos que acabou sendo perpetuada por conta das políticas do Fed. Então, eu claro que concordo com essa análise do Stan Wruckenmiller e eu quero mostrar mais alguns gráficos aqui para ilustrar o que ele chama que foi o erro do Fed durante a pandemia, que foi aquela injeção de liquidez, a monetização de dívida do governo americano que permitiu aquele grande pacote estímulo fiscal subsidiado pelo estímulo monetário que fez com que, por exemplo, o M2 dos Estados Unidos disparasse para quase 30% de crescimento anual, coisa que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Felizmente, esse erro foi eliminado. Não estão mais imprimindo dinheiro, tanto é que agora em agosto de 2022 o crescimento anual do M2 foi apenas 4%, algo normal, até mesmo o crescimento dos depósitos bancários também caiu bastante, agora ali abaixo de 3%, sendo que chegou quase em 25% ali no auge em janeiro de 2021. Então, esse é o grande erro do Fed ter estimulado demais e uma aposta onde ele tinha muito mais a perder do que a ganhar. É nesse sentido que o Druckenmiller fala que é uma aposta em termos de risco-retorno que não fazia sentido. Apostar contra a Libra Estelina, como ele comentou, fazia todo o sentido. Muito a ganhar e pouco a perder se ele tivesse errado. No caso do Fed, pouco a ganhar se tivesse certo, mas se desse errado, muito a perder e é o que está acontecendo agora. E uma forma final que eu quero encerrar esse vídeo é quando a gente analisa, dando um zoom out na economia americana e na política do Fed desde a grande crise financeira de 2008 e todos os estímulos que foram feitos, a economia estava chegando num grande fim de ciclo, era o esgotamento dessa expansão econômica histórica na economia americana e do enorme bull market também, Nasdaq, SP500, estava chegando ao fim. Só que veio a pandemia e aquele choque, aquela incerteza e os bancos centrais em desespero, como diz o Dr. Miller, dobraram a aposta, mas estimularam de tal forma que é como aquela analogia da liquidez e da festa. O banco central injetando liquidez é ele dando álcool e dando bebida para as pessoas que estão lá na festa dançando, está todo mundo muito animado, tudo dá certo, feliz, alegre, a festa vai chegando ao fim e aí o banco central tem que começar a remover a bebida. O que o Fed fez na pandemia foi, a festa estava chegando ao fim, deu um soluço e ele trouxe cada vez mais bebida e trouxe numa quantidade inimaginável que acabou postergando o fim da festa, deu uma euforia ainda maior, só que depois vem a ressaca maior do que teria sido sem toda aquela liquidez adicional. Esse é o cenário que temos agora e é por isso que é precipitado imaginar que o Fed logo vai parar de subir juros porque a inflação ainda é um grande problema. Pelo lado monetário da inflação, o fator combustível monetário, esse se dissipou, é o gráfico que eu acabei de mostrar do M2 e dos depósitos. Parou de crescer, a expansão monetária não está mais ocorrendo como aconteceu. Mas hoje temos fatores como choque de petróleo, crise energética e a própria mecânica interna da inflação na disseminação dos preços que há um período de tempo que precisa ser transcorrido até que esse impacto monetário impacte todos os preços numa economia. E é isso que a gente está vivendo agora, por isso que a gente não pode tomar medidas tão ousadas na gestão monetária. E isso foi o que o Fed fez, não apenas o Fed, outros bancos centrais. Foi uma ousadia e um risco enorme e agora o mundo inteiro paga a conta dessa jogada. Enfim, queria trazer esses comentários sobre o momento atual dos mercados e colocar em perspectiva política monetária, decisões do Fed e como quando se fala em questões de moeda é preciso mais prudência e menos ousadia. Afinal, a gente está falando do dinheiro do planeta todo. Espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. Como sempre, os links utilizados colocarei nos comentários do vídeo, compartilhem e espero que tenham gostado. E vejo vocês também no Follow the Money. e vejo vocês também